O assunto é delicado. Profissionais que atuam em Bicas, São João de Pomocena e Marta Espanha foram convidados para o evento Todos Contra a Pedofilia. A grande preocupação de nós, enquanto autores da política pública, de enxergarmos ainda que ainda está muito escuro, muito escondido essas denúncias e que não chega na rede de atendimento. O responsável pela palestra é Cazé Fortes, promotor de justiça em Minas Gerais, integrante técnico da CPI da Pedofilia e autor do livro Todos Contra a Pedofilia. Falar a respeito de abuso sexual, exploração sexual, levar informação, discutir esse tema é o único modo que nós temos para prevenir, para evitar que uma criança, um adolescente sejam vítimas desses crimes. Essa psicóloga explica alguns efeitos que o abuso sexual pode gerar nas vítimas. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que ouviram 17.500 pessoas e que foi constatado através dessa pesquisa que essas adversidades acontecidas na infância ou na adolescência podem causar, inclusive, mudança no DNA, na replicação do DNA e em algumas partes do organismo da criança ou do adolescente. Elas vão ficar mais suscetíveis a doenças cardíacas, pulmonares, câncer, doenças autoimunes e também ao comportamento de risco e transtornos mentais e psicológicos. Tudo isso vai fazer com que ela manifeste esses efeitos de forma diferente. Ela pode superá-los, não é? Ou pode viver com esse fantasma para o resto da vida, emocionalmente falando. Sendo uma pessoa depressiva ou ansiosa ou até uma pessoa que vai cometer alguns crimes, enfim. A Isabela é assistente social do CREAS em Bicas e percebe que nem sempre o abuso é denunciado. Geralmente porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, entendeu? Então eles ficam com medo de estar denunciando. Então geralmente essas denúncias chegam através via Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos ou encaminhados pelo Conselho Tutelar da nossa cidade. Você acompanhou uma história que ilustra esse problema. Um jovem que hoje tem 19 anos foi vítima dos abusos de um homem dos 7 aos 9 anos. Quando a mãe descobriu, ficou com medo de denunciar. A coragem para levar o caso às autoridades surgiu depois que o suspeito do crime foi preso, depois de ter sido condenado pela Justiça por atentado violento ao pudor ocorrido em 2006. Tenho muita dificuldade de me relacionar num relacionamento amoroso. Atraído por pessoas do mesmo sexo, eu acredito que é por causa disso, sabe? Eu vivo a consequência de tudo que eu vivi com ele até hoje. Para Cazé Fortes, a subnotificação ainda é um problema. Com certeza absoluta existe uma subnotificação, existem muitos motivos para isso, mas o lado bom é que nos últimos anos essa cifra negra tem sido reduzida, mas ainda estamos muito longe do ideal. Durante a palestra em Bicas, o promotor apontou uma maneira eficaz para detectar qualquer eventual abuso. É preciso que nós prestemos atenção na criança e na adolescente, que a gente participe da vida. Jamais sejamos negligentes. A maior violência que se pode cometer contra uma criança, contra um adolescente, é a negligência, porque ela abre as portas para as outras violências todas, inclusive a violência sexual nos crimes de pedofilia, seja um abuso ou exploração sexual.